Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. No seu comentário de hoje, o nosso especialista em política e economia, o Gustavo Duvalli, ele comenta sobre as projeções que indicam um aumento na inflação. Olá, amigos. A inflação oficial realmente não está dando trégua para o Banco Central. Nós vimos aqui, nesta semana, que o relatório Fox já previa uma inflação para 2024, de 3,98. Mas o IPCA 15, que é a inflação medida do dia 16 de junho até 14 de julho, já veio acima disso. Ela teve 0,43% em maio e no acumulado em 12 meses ficou em 4,06. Acima daquilo que os economistas estão prevendo para o IPCA cheio, o IPCA normal. E a grande vilão dessa inflação continua sendo o setor de serviços, que é o setor menos, vamos dizer assim, impactado por medidas econômicas. De modo que o Banco Central tem que continuar mesmo preocupado com o avanço da inflação, porque ela vem acontecendo e tem que se tomar cuidado. Senão, a gente volta ao que era antes do real. O ponto importante da decisão dessa semana foi o decreto, que manteve a taxa de juros em 3% ao ano para os próximos três anos, com a tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. A diferença é que o decreto do presidente Lula estabelece que o cumprimento da meta é em situação contínua, não mais por ano, como é feito atualmente. Isso, sem dúvida nenhuma, deve diminuir um pouco as pressões dos agentes econômicos sobre a taxa de juros dos títulos do governo. E o dólar bateu 5,50, ultrapassou a barreira dos 5,50, chegando mais perto dos 6 do que dos 5, como era há um mês atrás. E isso, na minha opinião, tem duas razões. Os economistas acham que a fala do presidente Lula, dizendo que não vai cortar gastos, influenciou essa taxa, mas eu não sei. Eu acho que o mais importante é que hoje ainda serão conhecidos os dados da inflação e da atividade dos Estados Unidos. E é isso que vai fazer o Federal Reserve, o Banco Central de lá, mantenha ou diminui a taxa de juros. Na minha opinião, vai manter. Serão divulgados os dados de renda, gastos pessoais do mês de maio, cujas estimativas são em alta de 0,4% e 0,3% nessa ordem, sugerindo um ritmo de crescimento mais contínuo, mas ainda um ritmo de crescimento alto. E isso é que baliza, como baliza no Brasil, as decisões do Banco Central. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a semana que vem.